Não como prefeito, mas como amigo, fiz inúmeros concursos, dezenas de concursos. Aí fica aqui uma dica, calma na hora da prova, cuidado na hora de marcar o gabarito, não se afope para não marcar errado. Tenha tranquilidade, paz, que com certeza na hora da prova todo mundo vai se dar bem, vai fazer uma boa prova e vocês vão me ajudar a fazer da educação de Caxias a melhor educação do Maranhão. E muita boa sorte e espero que no espaço de tempo mais breve possível vou nomear os novos professores e secretários de Caxias.